O que a Rockstar tá fazendo aí com seus fãs e com seus jogos é algo extremamente triste, cara, é uma palavra que eu tenho aqui, tristeza é o que eu sinto. A Rockstar há muito tempo é considerada aí uma das maiores empresas de jogos e ainda, né, com Red Dead Redemption 2, por exemplo, né, o GTA, são jogos, assim, absurdos, né, são jogos que levam muito tempo para serem feitos, são jogos que quando saem são jogos com muito carinho, muito detalhe. Entretanto, né, neste meio tempo enquanto a Rockstar tá desenvolvendo esses jogos, parece que ela tá soltando umas pérolas e isso me faz temer um pouco com o GTA 6 que vai sair, cara, não acho que isso talvez vai influenciar, mas lá no fundo eu fico com um pouquinho de medo. Vamos falar do que tá rolando com a Rockstar, né, e o porquê que os jogadores estão furiosos com Red Dead Redemption que tá chegando nos consoles. Complicado, né? Antes de mais nada, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aí no canal e clicar aí na descrição pra você participar aí do PlayStation 5 ou do valor dele, beleza? Vambora pro vídeo. Então, né, a Rockstar anunciou aí hoje do nada, né, depois de alguns rumores que estavam tendo, na verdade já tava tendo alguns rumorezinhos aqui e ali, né, do Red Dead Redemption. A galera tava ali especulando que teria um remaste de Red Dead Redemption, já vi algumas pessoas até especular um remake de Red Dead Redemption, né, o primeiro Red Dead Redemption, que é um jogo que ficou muito limitado aos consoles da geração passada, né? Se você quiser hoje, até esse momento, né, jogar o Red Dead Redemption, só um 360 no PlayStation 4, no PlayStation 3, né, ou no caso, quem tem um Xbox não consegue jogar devido a retrocompatibilidade, né? Mas se você tem PlayStation, por exemplo, apenas a versão de PlayStation 3. Se você tem PC, não joga, ou use emuladores, né? Então, é um jogo bem limitado, assim, um jogo bem limitado de acessar e não um jogo que tenha fácil acesso, né? E aí, cara, vocês vão ver que o negócio é surreal, né? Beleza, e aí, né, depois desses rumores, remaste, etc, a Rockstar for Life realmente anunciou hoje, tipo, faz algumas horinhas, ela anunciou Que vai estar trazendo Red Dead Redemption pros consoles, e, né, beleza, tá vindo Red Dead Redemption pros consoles aí, né? Ou seja, né, vamos ter aí uma versão do Red Dead Redemption, né, um remaste, alguma coisa, será? É, é complicado o negócio, né? Olha o que acontece Primeiro, a Rockstar anunciou o Red Dead Redemption e a primeira coisa que vocês precisam saber Ele não é um remaster, ele é um porte, tá? É um jogo portado, não vai ter melhorias, assim, você não vai ter 60 FPS, o que tudo indica Pelo menos no comunicado dela não fala nada disso É um porte, tá? É apenas uma port... vamos portar Você vai jogar a mesma versão do Antigas, é a única coisa que ele vai vir com uma DLC E o único ponto positivo, eu acho que a gente pode tirar disso, é que ele vai vir com legendas em português do Brasil Tá? Então, vai ser portado É o mesmo jogo com legendas, tá? Então, se você for jogar Red Dead aqui, você vai comprar um jogo Você vai comprar a legenda do jogo, porque é literalmente o mesmo jogo, tá? E... até aí... Ok, ok, né? A gente criou um remaster e tal E aí trouxeram um porte Não seria tão ruim, talvez, né? Porque pelo menos você ia dar acesso a esse jogo Pra mais pessoas e tal Mas olha o problema O problema é que esse jogo, ele vem Chuta o preço aí, chuta o preço quanto você acha que vem esse jogo aí, ó 60 dólares full price, 70 dólares nova geração Ou não sei, é um porte Deveria vir a 20 dólares, pô, é um porte, não é nenhum remaster Remaster geralmente é 40 50 dólares A Rockstar está cobrando 50 dólares Pra você jogar Red Dead Redemption A versão de Playstation 3 E a versão de 360 50 dólares Isso aqui deve vir uns 250 reais pro Brasil Mano, isso não tem cabimento nenhum Nenhum, nenhum Remaster sai a 40 Port era pra sair a 30 20 dólares Acho que 20 dólares o negócio devia sair É surreal Mas piora, meus amigos O pior é que piora o negócio, né? Ele vai sair pra quais plataformas? Ele vai sair pro Nintendo Switch Pô, isso aí é bacana E pro Playstation 4 Ou seja, você não vai ter 60 FPS, resolução aumentada Pras consoles de nova geração Você vai poder jogar nos consoles de nova geração Por causa da retro Mas ele só vai lançar pro Switch Pro Playstation 4 Uma das maiores coisas que a galera queria Era Red Dead Redemption No PC, mano O 2 saiu Os caras tiveram a oportunidade De trazer Nem que seja um porte mesmo Pro PC E o jogo não vai sair Na plataforma mais pedida de todas Que era o PC, cara Isso é assim É um negócio que eu fico Assustado, véi É assustado Não é possível Que ninguém lá no Nintendo Falou, cara Isso aqui vai dar ruim A galera vai ficar bolada, mano Olha esse preço E a gente não vai lançar pro PC A gente vai lançar pro PS4 E pro Switch, cara Que doideira, né O Xbox Lembrando, né O Xbox tem o jogo pela retro Mas quem tem Xbox Não vai ter essa versão Ou seja Você ainda pode jogar normalmente Pro Dead pela The Retro Mas você não vai ter as legendas, tá Então o jogo vai receber legendas aí E... 50 dólares por legenda É o que eu posso dizer aqui Desse jogo, né Se vale a pena É óbvio que não E a Rockstar Vem se mostrando Fazendo cada vez mais caca Com seus jogos Aí, né Foi o... Com seus jogos Bem consagrados, né Tipo, o GTA Trilogy Foi aquela porcaria lá Que é um troço Horrendo Horrível Aí, talvez Com medo de repetir a mesma coisa Eles preferiram portar Não fazer um remaster Né E aí Faz essas cacas aí De lançar um negócio Extremamente caro Um negócio Aí Que não vai sair pro PC Que é uma plataforma Que todo mundo queria Que todo mundo pedia E, né A única vantagem aí Seria as legendas, cara Muito medo que tá Concentrando com a Rockstar, né Então assim, cara É... É surreal É surreal Porque, tipo assim, cara Qual é o trabalho Qual seria o trabalho Dos caras Pô, beleza Vai portar Vai fazer um upscale Em 4K Em 60fps Né Faz rodar Nos consoles da nova geração Por que, cara? Assim Não tem cabimento nenhum Não é um negócio difícil Porte já Por si só É preguiçoso Então, assim Não teria Seria um pequeno trabalho A mais ali Pra trazer pra nova geração Com uma resolução melhor E um FPS, cara E a galera Ainda é reclamar Porque é caro Porque não deveria valer 50 dólares Mas a galera Ia reclamar menos, cara Eu tenho certeza E aí faz um negócio desse, cara Eu fico Eu fiquei lendo isso aqui Fiquei pensando, cara Tentando entender uma lógica Por que? Por que faz isso? Não tem cabimento A única Justificativa que tem É que foi um negócio assim Faz Uma semana isso aqui E vamos farmar dinheiro Nos trouxa É a única coisa Que eu consegui imaginar Assim Dessa tomada de decisão Por que? Em uma semana Um port dá pra fazer Né? Dependendo aí De como tiver o código do jogo Eles aumentar a resolução 100 FPS Eu acho que eles teriam que testar Mais coisas Pra eles já era caro Entendeu? Esse jogo é farming Pra farmar em cima de fã Que vai pagar Guys Mas não dê dinheiro Pra esse tipo de prática Porque isso mostra Pra indústria E o Switch Eu sei que no Switch Esse negócio vai vender horrores Porque o fã Da Nintendo Tá acostumado a receber Jogo preguiçoso Com valor caro De Mario O público já se acostumou Eu acho que inclusive Talvez essa seja a estratégia Da Rockstar Lançar principalmente pro Switch Porque ela sabe Que ela vai farmar muito Com aquela galera lá Então assim Tentem não dar dinheiro Pra isso galera Porque você mostra Pra indústria Que eles vão fazer Mais isso Né? E isso já tá sendo mostrado Isso daqui é reflexo De lá atrás Nintendo com o Mario Mano lembra do Mario Que não tinha nem Widescreen E os caras Cobraram 60 dólares No Mario 64 É isso cara A galera compra Tem que parar de comprar Se não parar Vai continuar assim Eu espero que pelo menos Esse jogo Fique bem ofuscado Até porque ele vai sair Agora em agosto O que é uma data ruim Né? Uma data com muitos lançamentos Mesmo sendo um Dead Redemption Eu acredito que ele vai ser ofuscado Até porque ele não é nada demais É só o mesmo jogo Ele não tem nada demais Ele vai ser ofuscado E espero que ele não venda bem No Switch eu já não sei dizer Eu acredito que ele vai vender bem Mas eu espero que esse jogo Flop bastante aí Mas cara Esse jogo pode vender Três unidades Que eles já estão no lucro Porque com certeza Eles não gastaram Quase nada Para fazer isso aqui Enfim meus queridos É isso aí Eu temo pelo GTA 6 Espero que Com essa demora Do GTA 6 Eles estejam passando Por um controle de qualidade Diferente Porque é uma franquia principal Mas no fundo Eu fico com medo Estou com alguns receios Do GTA 6 Mas enfim É isso aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um abraço Um beijo Poupou Até a próxima E tchau